E quase todos os fotossensores das ruas de Goiânia estão desligados e a SEI que investiga irregularidades no contrato para a prestação do serviço continua as discussões lá na Câmara Municipal Fora isso, já existem até outras denúncias de irregularidades dentro da SMT Depois do fim do contrato com a empresa Trana Construções já são 149 fotossensores desligados em Goiânia e ao que tudo indica, a cidade poderá ficar mais tempo sem fiscalização eletrônica É que a Comissão Especial de Inquérito, que investiga a SMT na Câmara Municipal recomenda que a Prefeitura não assine o contrato com a empresa Eliseu Coppe vencedora no ano passado da licitação para operar o sistema pelos próximos cinco anos É que a empresa estaria envolvida em várias irregularidades Seja pelo histórico dessa empresa, que tem já passagem, inclusive onde seus proprietários chegaram a ser presos em 2014 pela Polícia Federal como também, inclusive, a apresentação das próprias planilhas de custo Só para você ter uma ideia, na planilha da Trana em 2010 os impostos chegaram a um milhão e meio de reais agora está chegando a 21 milhão de reais Então são incoerências que realmente demonstram indícios de irregularidade Já o secretário da SMT defende que o contrato deveria ser assinado para garantir o retorno imediato da fiscalização eletrônica nas ruas de Goiânia Isso não vai frear, nesse momento, o andar do certame Nós não podemos parar, mesmo porque nós não temos nada ainda robusto o suficiente para pararmos ou refluirmos do certame que está aí transcorrendo há seis meses Agora, eles têm um prazo de dez dias um pouco mais, um pouco menos para chegar à conclusão do seu relatório E se realmente estiver superfaturado Fará-se ou cancelará aí o certame E aí sim, poderemos ficar um dia um pouco mais sem a possibilidade de fiscalização tendo em vista que um processo licitatório dessa envergadura ela não dura menos que seis meses Além dos questionamentos com esta empresa de fotossensores o trabalho da comissão ainda não terminou Mas o relator aponta já várias irregularidades dentro da SMT A questão dos cavaletes é um absurdo As pessoas não receberam os cavaletes Vários funcionários disseram que, inclusive, as senhas foram usadas de forma indevida Nós temos a questão de atestado de notas de pessoas que não exerciam mais o cargo Eu vou fazer esses relatórios parciais O presidente Elias Vaz vai analisar isso aí e a gente vai depois ver qual é a melhor situação para analisar essa questão Em relação aos fotossensores Apesar da recomendação dos membros da SEI para que a Prefeitura não assine o contrato com a empresa Eliseu Cop No início da noite de ontem, olha só A SMT anunciou que está homologada a licitação Isso quer dizer que a empresa deve começar o trabalho de instalação e manutenção dos equipamentos nas ruas de Goiânia no prazo de 15 dias O dono da empresa vencedora dessa licitação que é Eliseu Cop terá que ir até a Câmara Municipal junto à comissão, junto à SEI para explicar cada item do contrato E aí